Olá, meus amigos de tecnologia, eu sou Marcos Vinicius Tavares e neste vídeo nós vamos aprender como ver a temperatura do processador. Para isso eu trouxe aqui um termômetro. Só que este termômetro aqui é termômetro para gente, não é para computador, nem para nenhum tipo de hardware. Então, termômetro não serve de nada e você não vai precisar de usar um termômetro. Até porque o processador possui sensores térmicos e poucas pessoas sabem disso. O que nós precisamos fazer é utilizar um programinha que nos dê acesso a esses sensores térmicos e assim nós vamos poder saber a temperatura do processador. E o mais interessante é que dá para saber a temperatura de cada núcleo do processador. Para isso nós vamos utilizar um programinha bastante utilizado para fazer isso, que é o HW Monitor. É um programa da CPU ID, se você conhece talvez ali o CPU-Z, que é um programa para verificar todos os detalhes do hardware do computador, é o mesmo fabricante deste programa. Só que se lançaram esse HW Monitor, mas para a gente poder ver realmente a temperatura e outras coisas mais simples do computador. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e nós vamos ver como baixar o programa e utilizá-lo para ver as temperaturas. coisas. Estou aqui no site da Celetronic Play. Se você segue o canal, você já conhece a Celetronic Play. E antes de eu prosseguir, deixa eu falar com você. Dá um like aí, né? Curte o vídeo, se inscreve e compartilha com quem gosta de saber coisas sobre hardware. Beleza? Assim você me ajuda e eu te ajudo aqui ó, te mostrando agora como baixar o programa e como utilizá-lo. Bom, vamos aqui, vamos clicar em download no site da Celetronic Play. O link de download está na descrição do vídeo. Isso aí, meu irmão, já está esperto. Vou clicar aqui em baixar. O programa é muito muito, 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 muito leve. 2.7 megabytes. Baixou aqui em um segundo, praticamente. Está aqui o programa. Nós vamos clicar para instalar. Beleza? Da next, 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 install. Aqui para ver o readme, a gente não precisa, dá um finish aqui. Prontinho. Bom, agora a gente vem aqui no menu iniciar, digita IHW monitor para dar uma filtrada aí nos programas. Vai aparecer aqui, você pode clicar aqui ou pode clicar aqui em abrir mesmo. Vou clicar aqui em abrir. Ok. Vai aparecer essa tela aqui. Ele vai carregar os recursos de hardware e prontinho. Aqui está as peças do computador e suas temperaturas. Vou minimizar aqui a placa-mãe. Vou deixar aqui só no processador que é o que nos interessa. Então aqui o meu Intel Core tem cinco, onze, quatrocentos, né? E aqui nós temos mais embaixo temperaturas. Temperaturas, né? Em português. E aqui nós temos a média de temperatura. aqui que está escrito cores, quer dizer que é a soma de todos os núcleos e a média deles ao mesmo tempo. Que é o meu tem na faixa aqui de setenta e quatro, setenta, setenta e quatro, setenta. Aqui está bastante aceitável porque aqui está bastante calor. Aí se você quiser ver o de cada núcleo, você vai clicar aqui em mais, olha só. Então nós temos do core zero ao core cinco aqui. São seis núcleos, né? Núcleo zero, um, dois, três, quatro, cinco. Então nós podemos ver aqui que eles estão ficando nessa faixa aí, ó. De sessenta a setenta graus. Você também consegue ver a temperatura de outras coisas, olha só. Igual por exemplo aqui tem o meu HD. Temperaturas e está na faixa de quarenta e cinco graus. E aqui a minha placa de vídeo, a NVIDIA Geoforce RTX 4060. Nós vimos aqui em temperaturas que ela está na média de cinquenta e sete. E o chip gráfico está na faixa de quarenta e nove. Bom, aqui está tudo normal. E o seu? Como é que estava a temperatura? Eu quero ver aqui nos comentários você falando se o seu estava muito esquentadinho ou se estava de cabeça fria. Fechou o programa. E a gente acabou de aprender aqui, ó, fácil e rápido como ver a temperatura do processador. As temperaturas ideais nós sabemos que vai ir entre sessenta e cinco a setenta enquanto executamos tarefas leves. E dependendo da tarefa pode subir até noventa e cinco graus. Dependendo do seu processador. Cada tipo de processador é uma coisa. Se você quer saber a temperatura ideal para quando o seu computador está em descanso, quando está executando tarefas leves e quando está executando tarefas bem pesadas, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, além do link de download do programa, um link para uma matéria que tem todas as temperaturas ideais para cada tipo de processamento do seu computador. No mais, eu espero que eu tenha te ajudado a aprender aqui, ó, rapidinho, como ver a temperatura do seu processador sem termômetro, né? Mas é isso, meus amigos de tecnologia. Eu espero que vocês realmente tenham gostado e tenham aprendido aqui comigo. Deixa o like no vídeo, se inscreve, compartilha com quem precisa e aquele abraço. Até a próxima. E aí